é o áudio fias toda aqui é a saveirinha g4 e o hb20 hb20 está aí só no rolezinha fala galera beleza junatis e bem-vindos a mais um vídeo galera esse vídeo aqui eu vou gravar mais um vídeo de casa e baixa online aqui com a rapazada aqui galera com o bochecha com o biol de sei lá como é que fala se não me é o fumaça e o china que está no outro lado a gente vai gravar um rolezinha top demais aqui no caso de baixa online aqui justamente com essa rapazada aqui então antes de começar estrada se do like se inscreva no canal e ative a notificação que está assistindo o dia ou quase canal nem passa em redes redes sociais também tá adicionando eu passo a foto lá em meu canal segurado também tá aceito passar a foto lá e bora pro rolezinho bora sair de que definir aqui com a rapaziada é é claro bora sair nem rapaz rapaziada cheguei 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 rapaziada eu mando uma mensagem para eles aqui né prontinho vem rapaziada cadê vocês a bora 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 agora bora a e todo mundo acordou na vida agora bora rapaziada cadê vocês bora indo aí, né de rolezinho pela cidade muito top mesmo com a rapaziadinha aqui, ó nossa, que bosta ó, eles vindo ali, rapaziada então bora aí, né, seguindo o rolezinho pela city aqui, né, cê sabe que o caso é baixo online, voltou aqui pro canal, né que demais pra vocês que vão ver o vídeo que eu fiz que eu montei o chavete pra drift, né, tá aí tá aí na descrição do vídeo aí, tá rapaziada, passa lá e assiste o vídeo que eu vi, tá insano bora passar aqui, quebra mod fininho ué, rapaziada, eu ando, bora tá com dó de raspar o carro aí, é um jogo é, o cara fechada aqui tá com bora rapaziada, anda deixa eu tirar um pouquinho aqui, né pessoal, não anda pelo amor de Deus deixa eu dar um pisão aqui pra vocês andam olha o drift, rapaziada, ó ah, moleque, tô manjando, hein puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara você manja da zoeira, hein puta que pariu, nossa nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua tô manjando dos drifts olha, olha, eu mantendo lá muito, então, o drift bora, 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 bora cadê a rapaziada o povo tá andando o que? na banguela, é? só o da fechadura aqui que andava meu Deus do céu cadê esses caras? é, ué tá lá, agora eles tão vindo então vou dar mensagem pra eles aqui e já volto com vocês, galera pronto, galera o pessoal já quis andar aqui, né finalmente tá o chininho com o seu acho que é o áudio, né é o áudio Fiat todo aqui é a saveirinha G4 e o... deixa a HB20 HB20zinha tá aí só no rolezinho, né daqui a pouco não vai subir a favela, né agora eu vim aqui, né dar uma setinha aqui pra eles verem que eu quero entrar aqui, né rapaziada pessoal tá no drift, hein olha o outro aqui quem esse cara aqui meu Deus do céu ó, já vai começar batendo meu Deus do céu vai, corre, sai daí topo demais o rolezinho, galera se você tiver gostando do rolezinho vai estralando seu dedo um like se inscrevendo no canal e ativa uma notificação porque tá sem esteridia ou quase nesse canal, né o pessoal tá muito freco ave maria o pessoal não quer andar não tá com dó de raspar o carro no chão ô, o carro do áudio vermelho mas tomou uns tapas aqui também tem esse drift aqui, galera vamos aumentar o drift aqui, ó olha, rapaziada tá com cadê o pessoal? o pessoal não quer andar meu Deus do céu bora, rapaziada anda não é possível senão o seu cara da sua vez não quer andar o que é isso? poxa os caras estão com dó tá achando que a vida é real aqui raspar o carro no chão nós não tem dó não, ó só se for na vida é real mas no joguinho aqui, ó nós mexemos que é livre e insano, ó eu também ui, que susto hum, boiola vou subir a favela, galera vou subir a favela rapaziada não quer andar de jeito nenhum, velho pelo amor de Deus bora ver se o pessoal agora anda, né pelo amor de Deus nunca vi um trem desse as maria esse rolê não tá tão bom não igual eu fiz aqui no canal só na frente o que é isso? é corrida, é? meu Deus do céu tá raspando o quebra-mola aí, é? bora, gente bora, bora, bora bora, bora bora, gente bora só tá fraco, hein é só o mesmo, hein ó, o drift, o drift ó, o drift o drift oi, tô gravando o vídeo, carai olha, rapaziada tá top o rolêzinho aqui, né não foi o rolêzinho daquele jeito que eu queria mas não deu porque o pessoal não quer andar olha que raio que se cai do áudio vai voar o vídeo tem tão mundo esse cara é, galera então vou deixar esse vídeo por aqui se vocês gostaram desse vídeo aqui mete o likezinho não foi o jeito que eu queria, né que também todo mundo assim junto só que o pessoal andava um um atrás, outro na frente meu Deus do céu tá difícil então esse vídeo foi é é básico mesmo, né mas se vocês gostaram deixa o seu like se inscreve no canal e ativa a sua notificação porque tá, se a gente tem o dia ou quando o canal e passa na minha rede se você sabe também se eu tô passando e muito obrigado pra gente até o final e tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto